Se Tutano Fortalece Vou à procura de Tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Me disse um velho que Tutano todo dia Traz caloria para um homem de quarenta E a mulher que estiver desanimada Ficará mais assanhada do que molho de pimenta Essa receita veio caída do céu Vou de Tutano pra outra lua de mel Essa receita veio caída do céu Vou de Tutano pra outra lua de mel Se Tutano Fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro É boa procura de Tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Sim, se Tutano Fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de Tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Me disse um velho que Tutano todo dia Traz caloria para um homem de quarenta E a mulher que estiver desanimada Ficará mais assanhada do que molho de pimenta Essa receita veio caída do céu Vou de Tutano pra outra lua de mel Essa receita veio caída do céu Vou de Tutano pra outra lua de mel Se Tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de Tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Se Tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de Tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Me disse um velho que Tutano todo dia Traz caloria para um homem de quarenta E a mulher que estiver desanimada Ficará mais assanhada do que molho de pimenta Essa receita veio caída do céu Vou de Tutano pra outra lua de mel Essa receita veio caída do céu Vou de Tutano pra outra lua de mel Eu vou de Tutano, 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 eu vou de Tutano Obrigado.